Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você as previsões das cartas do Baralho Cigano para a pandemia no Brasil. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, deixe o seu gostei aqui embaixo e caso você goste desse vídeo, ao final dele, compartilhe com seus amigos, nos grupos, enfim. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo, tá? Para você ver dias e horários disponíveis para a gente agendar. Bom, começando aqui com a quantidade de casos no Brasil até dia 15 de junho. Serão mais de 750 mil casos de Covid-19 no Brasil até dia 15 desse mês. Estou gravando dia 4 de junho este vídeo, tá? Provavelmente está indo ao ar esse vídeo dia 5 de junho, para ficar bem registrado aqui. Teremos até dia 15 de junho entre 50 e 55 mil mortes, tá? Isso sendo entre realista e otimista, tá? Infelizmente, porque as cartas não são nada boas para o futuro próximo do Brasil nesse sentido. E curioso, e aqui é caso você tenha alguma preferência política aqui, mais acalorada a respeito de certo cidadão brasileiro, Eu peço que você mude de vídeo, veja outro vídeo do canal, tá? Porque o que eu vou falar agora pode doer muitas pessoas, mas as cartas mostram que tanto esse número de casos, quanto esse número de mortes, quanto a situação do Brasil, a responsabilidade de uma pessoa. Um homem. Um homem com poder na mão. Não são vários homens, não são 27 homens, não são 5.600 homens, é um homem, tá? Agora, fica a seu critério entender de quem é esse homem. Pode, quem quiser criticar, comentar, critica, eu não estou nem aí. Porque eu sou o cartomante, eu sou o espiritualista, e quem conhece o meu jogo, quem me conhece, eu já o carto há 10 anos, mesmo sendo jovem, eu não minto. Quando tem a coisa pra falar, a coisa séria, eu falo, dou a quem doer, e falo o que tem que falar. Porque a minha evidência, e a clarividência também, a qual eu tenho como domo, é usada pra isso, é pra falar as coisas que eu vejo, eu não guardo nada. Então, essa responsabilidade é de um homem. E aí eu quero entrar num detalhe, gente, muito interessante. Antes de falar da situação dos estados, situação, quando que vai reabrir tudo, por que que não se deve reabrir, eu vou falar de tudo isso. Mas eu quero falar uma coisinha. Essa pandemia, ela tem motivo astrológico, motivo espiritual. Essa pandemia, vamos colocar assim, que foi pra evitar algo pior. Você tá se perguntando, pior do que isso? Pior do que isso. Porque, vamos lembrar astrologicamente, finalzinho de 2020, perdão, de 2019, comecinho desse ano, até março, foi regido por Marte, né? Ano passado inteiro, Marte regeu, de março até março agora desse ano. Mas ele tava com mais força no céu entre o final de 2019 e agora o início de 2020. E o brasileiro não vai lembrar que a gente não tem memória boa, mas se você pesquisar lá nos sites de notícias, ver um pouquinho, voltar um pouquinho a alguns meses, quase houve uma guerra em janeiro. Quase houve guerra, quase houve conflito armado ali no Oriente Médio, junto com a China, contra os Estados Unidos, tava uma tensão muito grande. Marte, o poder energético, astrológico, divinatório, planeta Marte, Deus Marte, egrégoras de Marte, realmente desejava uma guerra para promover uma limpa, um expurgo no mundo. Realmente era isso que era pra acontecer. Graças ao Sol, a energia do Sol, dos Deuses Solares, dos Mestres, como você preferir chamar, essa energia do Sol que é muito positiva, ela é uma energia benévola para conosco, né? E essa energia acalmou, conseguiu segurar Marte, porque o Sol entrou em março desse ano, março, abril desse ano, e o Sol acalmou. O Sol meio que negociou com Marte. Olha, não vai ter guerra, mas vai ter uma outra situação que vai matar menos gente, vai matar muita gente, mas vai matar menos, ou a quantidade de paz igual, mas não vai ter guerra, não vai ter derramamento de sangue, não vai ter bomba atômica. E o Sol conseguiu negociar isso no astral e nos trouxe essa pandemia, porque o Sol, vamos colocar um Deus solar, que é o Deus Apolo, Apolo, se quiser, causa a peste, mas também cura a peste. Isso vem lá da Grécia Antiga. Se você pegar qualquer divindade solar, desde os tempos pré-greco-romanos, os tempos lá da Idade do Bronze, Ferro e tudo mais, os Deuses Solares tinham esse poder relacionado à saúde, à doença e à cura. Então, o Sol conseguiu trazer isso para a humanidade. Houve a situação de karma coletivo? Houve também. Tem a questão da data limite? Tem também. Então, foi uma junção de fatores que originou isso. E muito também erro humano, negligência dos seres humanos, lá no comecinho, lá na China. Não estou culpando a China, amo de paixão a cultura chinesa, amo de paixão aquele povo, é um povo que luta muito. Eu não vou entrar no mérito político, porque muitas coisas eu não concordo também. Mas é um povo com uma cultura belíssima, com divindades belíssimas, com uma história belíssima. A gente, se for pegar, é uma história milenar, uma civilização milenar. E o povo chinês não merece essa culpa. Mas pessoas específicas, em breve, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos até, serão responsabilizadas por isso. Vamos voltar aqui para o Brasil. Comércio reabrindo, gente. Aqui no Rio está reabrindo, São Paulo está reabrindo, mais lugares estão reabrindo o comércio. Eu acho isso um absurdo. E as cartas também viram que é um absurdo. Por que isso, gente? Não está na hora de reabrir. Não está na hora. Estamos tendo recorde de mortos e de casos todos os dias. O Brasil está virando epicentro global dessa doença. E os governantes estão reabrindo tudo. Voltamos lá naquela questão no começo do jogo, no começo do vídeo. Um homem, um homem causou isso. Eu não vou falar o nome do homem. Você deve estar sabendo quem é esse homem. Esse homem, desde o começo, ficou contra o isolamento. Esse homem tem 25% das pessoas que segue o que ele fala. A situação não deveria estar do jeito que está. Se as medidas de isolamento fossem adotadas desde o começo, as pessoas seguindo a regra direitinho, se houvesse lockdown que deveria ter havido, deveria ter acontecido, o Brasil hoje estaria reabrindo por mérito, com casos diminuindo, quase controlando a doença. Mas não, o Brasil está em uma curva ascendente. E isso, sem contar a subnotificação. Mas é complicado. As cartas me mostraram uma situação bem complicada, calamitosa. E eu não desejo para você ver o que eu vi quando eu puxei aquelas cartas. Tá? De pessoas morrendo, de gente sofrendo, de gente chorando. Então, por favor, vamos ter um pouco de consciência. Agora, essas mortes, esses casos, isso vai para o karma coletivo de governantes, de autoridades. O espiritual não perdoa. O espiritual não perdoa. Não é você que está botando bandeirinha de Brasil amarrada no pescoço, pochetinha de Brasil, que vai mudar a vontade do espiritual. O espiritual está de olho em tudo, em todos nós. E são mortes que estão acontecendo, são vidas. Ah, mas as pessoas morrem de fome. Isso é outra questão. Isso é outra questão. As pessoas estão morrendo em hospitais por falta de atendimento. Ou então, em casa, porque não conseguem nem ir para o hospital que há leitos no limite. Esgotaram-se os leitos. Então, uma situação que nós precisamos ser um pouco mais humanos. Respeitar as vidas que estão sendo perdidas. Os nossos irmãos nesse planeta Terra, estamos em processo evolutivo, assim como eles. E quem defender a abertura está indo contra a vontade do espiritual, que é a preservação da vida e evolução da espécie humana. Isso é só para constar aos pseudo-espiritualistas de plantão, que estão falando um monte de besteira, também no YouTube, defendendo a abertura. Graças aos deuses, os espiritualistas sérios, mesmo que eu discorde de alguns deles, alguns espiritualistas, a maioria dos espiritualistas, está defendendo isolamento, defendendo a responsabilidade, está defendendo a preservação da vida. E aí, eu aplaudo todos eles, meus colegas espiritualistas, que têm menos inscritos, mais inscritos, enfim. Tem uma meia dúzia que se diz astróloga, que vai em programa de entrevista, que faz previsão falando que o pico foi em abril, o pico é em abril. Cadê o pico, minha senhora? Cadê o pico? Tem muita gente que vê o canal, que depois bota nos comentários, falando dessa moça, dessa senhora. Essa senhora. Isso aí não é espiritualista para mim, não. Isso aí, meu filho, isso aí é política pura. Isso aí a pessoa quer realmente foco, quer aparecer, porque alguns gostam desse tipo de pensamento. Eu não quero aparecer a custa de pensamento político nenhum. Eu quero que você veja apenas as previsões e a questão aqui espiritual do que eu estou te falando. Continuando. Situação no Rio de Janeiro. As pessoas e governantes acham que está tudo bem e não está. Eu vejo nas cartas, as cartas me mostram praia, as cartas me mostram o povo correndo, o povo desrespeitando. Pessoal, não sei que fogo é esse do carioca. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, sinto criado no Rio de Janeiro. Não sei que fogo é esse do carioca de ir pra praia. Explica isso. Acho que nem é manjar que é essas pessoas lá, gente. Pelo amor dos céus, o que é isso? Fica em casa. Ai, mas eu tenho que fazer exercício. Faz em casa. Anda em casa, corre em casa, dentro de casa. Bota um padradinho, vai correndo, corre, 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 corre. Uma hora ali. A mesma coisa que você correr na rua. Sei que necessidade é essa de ir pra praia. Que eu vi pessoas se contaminando em praia. Então, você que tem que ir pra praia, já fica avisado. O que vai acontecer. No Rio de Janeiro, só pra complementar, uma questão política também. O pessoal quer saber de política e tal. Eu não gosto de ninguém que tá aí. Nenhum. Nenhum. Nem quem tá, nem quem era antes, nem quem vem depois. Também gosto de ninguém. Gosto de nenhum. Antes que falem que eu tô tomando partido. Mas o governador do Rio de Janeiro está sim. A situação dele tá bem complicada. Eu vejo no Rio de Janeiro, não tô falando que o governador está envolvido, ou que não está, ou que está. Mas o Rio de Janeiro tem problemas de corrupção bem graves e bem piores do que se imagina. E haverá muita tensão política nas próximas semanas. Chances do impeachment do governador existem, são bem altas. Mas eu vi cartas ali que amenizam essa situação e que me falam de reorganização de negociações. Eles se abrindo ao diálogo até com pessoas do setor de oposição. Então, podem aguardar novidades nesse sentido. Vamos pra São Paulo, que a situação também tá bem complicada, bem calamitosa. Eu diria... Caiu um negócio aqui. Eu diria que prefeitos e moradores, eles querem relaxar as medidas de isolamento, sobretudo no interior e na Baixada. A capital tá melhorando. A capital, eu vejo, melhorando, se estabilizando. Esse mês agora de junho, estabilizando a capital, graças aos céus, né? Mas Baixada, Litorânea de São Paulo e Interior vão sofrer muito por culpa das pessoas que querem abrir a qualquer custo. Abrir comércio, abrir isso e aquilo. Gente, antes do dinheiro, tem a vida. Você só ganha dinheiro se tiver saúde, se tiver vida. Defunto não ganha dinheiro. Em Minas Gerais, situação tende a estabilizar agora em junho também. Em julho, começa a cair a curva. Então, Minas é uma situação melhor do que Rio, melhor do que São Paulo, tá? O Nordeste deve estabilizar até a primeira semana de julho e cair a curva antes de agosto, tá? As piores situações no Nordeste, no exato momento que eu gravo esse vídeo, dia 4 de junho, e pensando até dia 15 de junho, pelo menos. Pior as situações, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Ceará. Ceará tá melhorando, tá? Mas ainda esses quatro estão bem ruinsinhos. O Norte deve demorar a estabilizar, porque o povo não está respeitando. Ele não respeitou desde o começo, gente. Milhares morreram em Manaus e ninguém tá nem aí. Ninguém olha o semelhante, o irmão, o ser humano. O que que é isso? Então, as pessoas lá vão demorar um pouco a voltar à normalidade? Sim. Você que é do Norte, pelo amor dos céus, fique em casa. Então, eu acredito que final de julho que as coisas comecem a melhorar de uma forma significativa no Norte do país. Pior que é uma terra bonita, pessoas bonitas, belezas naturais, riqueza cultural, enfim, povos indígenas maravilhosos e o povo do Norte não tá respeitando. Isolamento. Sul. Sul tá péssimo, gente. Eu não quero... Parece que eu tô falando várias notícias ruins, mas o brasileiro não está colaborando. Não está colaborando. O Sul está péssimo. Casos crescendo e os governantes do Sul colocando como se tudo estivesse bem, reabrindo tudo. É bom o povo do Sul se cuidar, repensar, deixar um pouquinho, às vezes, o orgulho, a vontade de querer o dinheiro pra depois. Pensa na tua saúde. Tá? Então, realmente, é uma situação bem preocupante. Agora, a nível brasileiro, a nível global, né? Como nós, como o país inteiro, não mais definindo como por regiões, o Brasil está sendo e será ainda mais carimbado como país infectado. O Brasil se tornará o epicentro global do Covid-19. Esse mês de junho. Tá? O Brasil terá mais de 750 mil casos até dia 15 de junho. E pode ter mais de 1 milhão de casos na primeira semana de julho. Tá? O Brasil vai virar um estado párea no mundo. Vários acordos comerciais não vingarão. Acordo com a União Europeia esquece, acordo com os Estados Unidos esquece, acordo com, sei lá, que país esquece. Né? Mercosul dando as costas pro Brasil. O Brasil... Ninguém vai querer vir pro Brasil. O pessoal vai achar que vai pegar qualquer tipo de doença no Brasil. Não apenas Covid. Tá? E em agosto, no Brasil, teremos entre 20 e 25 milhões de desempregados nesse país. Então, o brasileiro precisa pensar pra ontem como que vai se reorganizar social, política e economicamente. O Brasil precisa disso para ontem. Tá? E eu não vejo... Muita gente tem falado caos social. Eu vejo, sim, quebra-quebra, algumas brigas aqui e acolá, alguns protestos acontecendo, mas eu não vejo caos social de uma forma generalizada, porque as instituições no Brasil serão respeitadas, creio eu, torço eu, e os poderes constituídos também serão respeitados e farão a Constituição ser cumprida. Mas eu vejo muita agitação, protestos, brigas, instabilidades, a nível econômico na Bolsa, a nível econômico para empresários pequenos, micro, médios e grandes, para pessoas perdendo emprego também e tal. Eu vejo alianças políticas sendo feitas para decidir os rumos do Brasil, e ainda vejo também a possibilidade de pedido de impeachment caminhando. Não vejo caçação de chapa, mas eu vejo impeachment podendo prosperar este ano ainda. Posterior a agosto, tá, gente? Então, eu realmente peço para você que coloque a mão na sua cabeça, medite, emane energia positiva para o mundo, chega de ódio, chega de rancor, chega de mágoa, independente de posicionamento político, independente de vertente religiosa, independente de cor, de gênero, de sexualidade, de posição social, de lugar que mora, vamos nos unir como seres humanos, como pessoas que se respeitam, como pessoas que querem bem ao próximo, e vamos emanar uma forte energia positiva para o nosso planeta se recuperar, mas principalmente para o nosso país, que o resto do planeta já está caminhando para uma abertura de verdade. O nosso país está caminhando para uma abertura falsificada, uma abertura de aratos, tá, uma abertura que não deveria estar acontecendo. E por quê? Não vai ter nem segunda onda do Brasil, não vai ter, porque a segunda onda que seria é a primeira. O Brasil não se livrou nem da primeira onda, vai livrar da segunda. Então, o Brasil vai demorar muito para reduzir o número de casos, tá, e eu acredito que lá para final de agosto ou começo de setembro as coisas comecem a melhorar de alguma forma no Brasil, tá, o Brasil tem estudos importantes sendo feitos, Fiocruz, eu falei no vídeo lá em março, o pessoal ficou, teve gente que falou assim, ah, mas os cientistas brasileiros pesquisando, sim senhor, os cientistas brasileiros dando duro, dando o seu suor, o seu sangue por esse país e pelas pessoas para salvar o brasileiro e para salvar o resto do mundo. Continuo vendo, pesquisadores brasileiros estão na vanguarda para vacina junto com outros países, com a Inglaterra, Estados Unidos, com a China, mas o Brasil será um dos países que vai sim ajudar a descobrir essa vacina com eficácia para a população mundial. e vamos sim ter essa vacina esse ano de 2020. Eu sou o único espiritualista que está falando isso aqui no YouTube, tá, esse ano vamos ter vacina. Todo mundo fala que é ano que vem, cientista fala que é ano que vem, outros astrólogos espiritualistas falam que é para o ano que vem, eu falo que é esse ano em caráter emergencial, vai ser liberada a vacina esse ano. Não garanto que chegue a mim e a você que está vendo o vídeo, mas que vai ser aprovada e que vai chegar ao Brasil alguma coisa, nem que seja um lote com 100 unidades, vai chegar. Até dia 31 de dezembro, tá? Então, essas foram as previsões, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que você tenha gostado, eu respondi todas as dúvidas, todo mundo tem me perguntado coisas em comentários e tal. Então, gostando do vídeo, eu lhe peço que você coloque seu gostei, comenta, compartilha, isso é muito importante, principalmente comentário, muito importante aqui no YouTube, para o YouTube entender que você está gostando. Se inscreve no canal e querendo uma consulta comigo, com as cartas, querendo a astrologia, a numerologia, perfume mágico, magia para abrir seus caminhos, e Grimório Magia de Afrodite, com rituais para a sua vida amorosa e para a prosperidade, me procure pelo WhatsApp, que está na descrição do vídeo, tem também o link do Hotmart com o Grimório Magia de Afrodite na descrição. As consultas online, para qualquer lugar do Brasil e do mundo, horário e dia marcados, é só você me procurar para consultar dias, horários disponíveis e o valor, tá, gente? Então, um forte abraço para você e até a próxima. Namastê, gratidão, abençoado seja.